O assessor de imprensa pode ser um grande acelerador do nosso trabalho, porque ele facilita essa comunicação, ele traz para dentro das redações informações que às vezes não chegam para a gente de outras formas. Então, se o assessor de imprensa souber utilizar bem o papel dele, ser uma pessoa sempre ética, utilizar os meios corretos, sem passar por cima de ninguém, ele pode ser um grande aliado do jornalista dentro da redação. Eu vejo assim. E isso pode facilitar, tanto para os dois lados, tanto para o jornalista que tem acesso a uma informação que ele poderia não ter, acesso, quanto para o cliente do assessor de imprensa, o empresário, que tem alguma coisa para mostrar para a sociedade e utilize esse caminho, que é o caminho mais correto mesmo.